Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Mamãe Mamãe, Teodoro Filho, hoje é um vídeo especial, sabe por quê? Sim O Teodoro vai conhecer o nosso novo carro? Sim E a gente vai mostrar pro pessoal que a gente trocou de carro? Sim Um carro, dois carros, três carros, quatro, cinco carros Só um dessa vez Me diz aqui filho, que cor tu gosta? Gosta Que cor será que é o nosso carro novo? Será que é verde, vermelho, preto, branco? Hã? Rosa Rosa? Vamos lá ver então Então gente, o Benjamin tá estacionando ali o carro num lugar melhor pra poder mostrar pra vocês O que aconteceu foi que o nosso carro estragou E dessa vez foi no motor, sabe? Estragou a corrente, correia Não sei se é correia ou se é corrente do motor Então pra consertar ia dar mais caro do que o valor do carro e não valia a pena Então a gente acabou trocando de carro Eu vou mostrar pra vocês o carro novo agora A gente tá muito feliz, o carro é muito lindo Eu ia deixar pra ver o carro hoje com vocês Mas eu não aguentei ontem de noite Já vim dar uma olhadinha nele E ele é muito lindo Onde será que tá o carro? Onde será? Vamos mostrar pro pessoal o nosso carro novo? Sim Ai, ai, ai Tu tá vendo ele? Vermelho carro Tu quer vermelho? Sim Pelo jeito ele gostou Não é preto, não é preto carro, é vermelho carro Não é preto, é vermelho, meu amor Sim Uau O que você achou? O que você achou? Vermelho É bonito Papai pintou de vermelho o carro Papai não pintou de vermelho, é outro carro Esse é outro, novo Tu gostou? Sim Vamos olhar ver ele então Sim Olha gente, ó, pronto Benjamin colocou essa camiseta pra combinar com o carro Olha que lindo Tu gostou? Quer abrir? Então, desliga aí amor, por causa do barulho Isso, mamãe, que isso? Vamos desligar, desligar o carro daqui Olha a felicidade da pessoa Então, gente, esse é o carro É um Jeep E ele é essa cor, vermelho, cereja O Teodoro quer entrar no carro? Aqui Esse papai, ele quer entrar aqui Que legal Que legal Tu gostou, meu amor? Olha O que que tem aí atrás? Tem a cadeira do Teodoro É a sua cola, mamãe E a tua mochila Tu vai dirigir? Sim Deixa eu ver aqui o nosso motorista E aí? É bonito? Sim Olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que é o carro por dentro Já sujou o tapete ali, ó Que tristeza Dá dó, né? Que Deus dá que vai sujar Eu vou comprar aquelas de borracha dessa vez Ah, sim Que bom É melhor borracha no chão Fica mais fácil de limpar Ah, só tirar e jogar fora Uhum Olha só, gente É muito lindo esses bancos de couro Dessa cor, assim Diferente do nosso outro Que era preto E ele é inteirinho dessa mesma cor Ah, aqui O painel da frente Olha só Aqui é o painel Não dá pra mostrar Agora porque vai fazer barulho do motor Mas quando a gente entrar Eu mostro melhor E daí aqui o rádio Então, gente Esse é o nosso carro Ah, vou mostrar aqui atrás Diferente do nosso Ele só tem cinco lugares Não sete Mas É bem espaçoso Eu não entrei ainda aqui atrás É espaçoso Tá pronto? Eu tenho espaço aqui Tu tem espaço Sim, a gente tá de carona então Toda hora vai dividir, né? Fecha a porta, por favor Isso Segurança em primeiro lugar Olha esse menino Pronto, pra onde nós vamos? Sim Oh, puta Até sabe ligar Agora não tem mais chave Mas ele não pode ligar Porque tem que apertar o freio Sim Tu quer que eu dirige? Pode ser, mamãe? Vamos dar uma voltinha então? Então, vai ser a primeira volta Que a gente vai dar em família No carro novo Uh A gente ainda não andou juntos Benjamin já andou bastante Benjamin já andou pra lá e pra cá Enfim, né? A chave tá aqui Ok, então Ok, já tô decinto O rádio é muito bom Bom demais Deixa eu baixar o ar-condicionado Aqui Ah, vamos ter que Vai ter que, tipo Reaprender tudo, né? Olha só como é que é aqui, gente Enfim Como é que eu vou explicar isso? Vocês podem ver Não parece difícil Que o ar Volume Que é o rádio Ah, isso aqui Isso salva vidas aqui no sul Banco Ar-condicionado Sai vento pelo banco? Aham Tá sentindo? Isso salva vidas aqui, hein? Ele é quente e frio, né? Aham Eu suava horrores no outro Eu saía do carro Tipo, de frente Tudo sequinho Atrás Um poço de água Imagina Vamos lá, gente Aqui a marcha é diferente, ó É só puxar assim Não é que nem o outro que vinha Então tá Vocês estão preparados? Sim Esse tem teto solar também Que nem o outro Que lindo Vamos abrir? Uau Gostou? Que lindo Que lindo A gente nunca teve um jeep antes Primeira vez Não Ele já teve muitas marcas de carro A gente tá tendo, tipo Todas Agora o Teodoro tá brincando aqui no porquinho Cadê ele? Oi, filho Oi, mãe Tudo bom? O Teodoro chegou O carro tá ali O Jamin tá aqui Minha mãe tá lá entrando no avião quase Já tá lá no portão do embarque E amanhã de manhã Ela chega Ela chega cedinho Aqui nos Estados Unidos Chega em Atlanta E depois vem pra cá Vai chegar umas 11 da manhã Aqui em Charleston A gente tá animado De toda a faxina Ainda faltou dobrar roupa Tô só pensando Que eu tenho Muita roupa pra dobrar Ah, louco O que você achou do Benjamin Horizontal? Diferente, né? Bem diferente Diagonal Então estamos com bastante fome A gente veio aqui ir no restaurante mexicano Jantar Vamos jantar? Sim Eba Eu quero um restaurante Ah, eu quero beber um pouquinho Ah, tu quer essa? Olha só, gente Como é que é aqui É bem legal A gente gosta bastante de vir aqui A comida é muito boa Tem uma pintura lá Bem legal Olha só, gente Já tá noite aqui Mas o Benjamin Quer mostrar pra vocês Uma coisa Bem legal Que ele descobriu É, eu lembrei agora Mas eu descobri isso Quando eu trabalhava Tirando fotos de carros Esse carro Não deixa ir pra frente e nem pra trás Se a porta está aberta Então eu vou botar no drive O carro é automático, tá gente? Então ele, pra quem não entende O drive é quando você coloca no D Que é o que tu faz o carro andar Então é tipo Dirige É a opção dirige Daí ele anda Mas pra estacionar Mas pra estacionar tem que botar no P Que é De parking, né? O carro, tipo Que não tem isso Tu pode andar com a porta aberta Mas esse não dá Então A gente tá andando Tá? A gente tá andando Mas eu abro a porta E ele freia Na hora Não, não deixa Não deixa abrir Freio mesmo, hein? Freio mesmo Mas Algumas vezes Por exemplo A gente pode esquecer No D E achar que tá estacionado E não tá E aí Dá acidente Já aconteceu vários acidentes Assim Não com a gente, óbvio Mas eu já vi vários acidentes Porque a pessoa esquece De colocar no P, né? Pra estacionar Queria mostrar pra vocês O porta-mala É super grande Eu vou abrir o porta-mala Tu vai abrir lá? Então Essa é a porta-mala É bem Grande Cabe todos os nossos produtos De limpeza E daí Aqui embaixo Tem Mais Lugar pra guardar coisas É É um carro ótimo, né amor? É Gente Chegamos em casa Agora a gente vai ligar pra minha mãe Porque Ela tá saindo de lá Nesse exato momento Quer dizer Daqui uns minutinhos Então Vou aproveitar e ligar pra ela Desejar uma boa viagem Teodoro quer falar com a vova Lady Então vem cá Vamos ligar pra ela Vem cá Gente A ligação tá um pouquinho ruim aqui Tá travando um pouco Mas ali tá ela, ó Conexão tá ruim lá A internet não tá pegando direito Né mãe? Tu tá aí? É A conexão tá ruim A imagem não tá pegando direito Ó Tá Tentando ligar pelo Whats Ó Que apareceu Que tá melhor Conexão tá meio ruim Tá travando Mas tá ali ela, ó gente Quase chegando Até logo Porque senão ela vai perder A conexão amanhã, né Pra vir pra cá Então vai Essa noite ninguém dorme Nessa casa Ó Ele que quer dobrar, gente A gente tá dobrando roupa aqui Ele dobrou aquela última lá sozinho A gente tem que esticar bem Jura, jura Pronto Parabéns, meu amor Muito obrigada Muito, mamãe Tu quer outro? Sim Pega esse aqui que é pequeno, ó Pequeno Assim É Pois é Assim É Pois é Assim Pronto Obrigado, meu amor Bom dia, gente Agora estamos vindo aqui no mercado Pra comprar flores pra minha mãe Tu vai buscar a vovó Lídia Sim E o que eu vou falar pra vocês Desse carro, gente Que Sobre todas as necessidades Que a gente precisava Porque Benjamin queria que fosse diesel Que gasta bem menos combustível E Também a gente precisava que puxasse o barco, né Então Esse carro foi perfeito, assim A gente tá muito feliz Tu gostou do carro novo? Eu queria que derrubar o cabelo O teu cabelo? Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Seu comentário Ativar o sininho das notificações Pra receber alerta dos próximos vídeos Muito obrigada por ter assistido até o fim E até o próximo E fique ligado no próximo Minha mãe tá chegando Tô indo lá buscar ela Então Fique ligado nos próximos vídeos Tchau Tchau Hum Mua